olá pessoal seja todos bem vindos ao canal eletrolar hoje pessoal um vídeo especial o qual nós estamos fazendo que nós vamos responder aqui algumas perguntas de inscritos ou perguntas de internautas mesmo pessoas que estão aí nos assistindo os nossos vídeos hoje nós vamos responder perguntas sobre o forno ok foram da filco é eu mais agora sim precisadamente eu quero responder a pergunta da cristiana oliveira é a cristiane disse que tem dois meses que ela usa o forno né que ela comprou o forno e às vezes ele fica vermelho às vezes não fica vermelho certo às vezes esquenta e não acende mas eu entendi a pergunta dela esse não acende ela quer dizer que às vezes a resistência não fica vermelha tá então vou explicar que bem detalhado pra vocês verem uma coisa observe-se bem que eu coloquei ele aqui mais ou menos na temperatura de 160 graus ok e a resistência dele não está vermelha eu vou abrir aqui pra vocês verem vocês vão ver que as duas resistência não estão vermelha ok mas aí eu dou uma girada eu vou colocar mais ou menos aqui um 190 graus e vocês vão ver que as resistência de cima vão ficar vermelha tá é já aí esclarecendo a dúvida que isso não é um defeito tá pessoal depende da temperatura a qual você selecionou que se você selecionou muito baixa não há necessidade da resistência ficar vermelha ok porque a resistência só vai ficar vermelha em caso de alta temperatura e ela tem que ficar vermelha para poder produzir muito calor então fazendo isso ela fica vermelha ok mas outra coisa vou explicar aqui porque que às vezes a resistência fica apagada também tá olha que eu deixei um pouquinho tá em 190 graus e observe-se bem que a resistência já tá vermelha já tá um pouco bem vermelha tá se vocês olhar a comparação da de baixo tá vocês vão ver que a resistência está vermelha bem vermelha olha só tá bem vermelha tá e outra coisa se você pega aqui e divide aqui por exemplo vamos supor que nós vamos colocar aqui só para parte de aliás para as duas partes você vai estar dividindo a energia elétrica nas duas resistências de baixo nas duas de cima se é de baixo já está está com com fria ela vai esquentar nesse período ela vai acabar sugando um pouco de energia da resistência de cima ok outra coisa porque que a resistência normalmente quando você coloca aqui parte de baixo parte de cima porque que a resistência às vezes apaga é igual nesse caso aqui se você olhar a resistência já não tá tão vermelhinha mais ok é veja bem porque isso acontece porque é quando você coloca a parte de baixo e a parte de cima as duas começam a gerar calor então a de cima e de baixo gerando calor não há necessidade dessa resistência ficar vermelha ok porque está juntando as duas para gerar calor então não há necessidade tá então se o forno tiver aqui ó abaixo de 170 160 as resistência não vai ficar vermelha tá tanto tanto você colocando aqui ó na parte de cima como você colocando aqui só na parte de baixo tá a resistência não vai ficar vermelha porque a tempo é depende da temperatura que você selecionar aqui ok cristiano espero aí ter ajudado você e ter respondido a sua pergunta mais alguma dúvida só deixar aí nos comentários fiquem todos com deus e aí